Johnny, 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 Johnny Johnny é o rapaz que eu quero O amor que sempre espero Gosto dele como não, dei a ele o coração O meu coração sincero Nunca olha para mim, mas ao ver eu digo assim Johnny é o rapaz que eu quero Johnny é o rapaz que eu quero O amor que sempre espero Nunca soube quem sou eu Nem meu nome ele aprendeu E eu assim me desespero Gosto dele, sou feliz Pois o coração me diz Johnny é o rapaz que eu quero John é o rapaz que eu quero O amor que sempre espero Ele um dia de chegar Se pra mim perguntará Em seu coração me espero De alegria pularei Sim, amor, responderei Johnny é o rapaz que eu quero Johnny é o rapaz que eu quero Só que não cuja De alegria pulando Talking noaser Nossa alltid Levante Obrigado.